Meu nome é Dirceu Martins, sou do Brasil, represento aqui o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Gostaria enormemente de cumprimentar e saudar todo o corpo de funcionários da OIT e agradecer a oportunidade de estar participando da Academia sobre o Trabalho Digno. É uma oportunidade ímpar, juntamente com países lusófonos, de estar trocando experiências e vivências. E aqui foram discutidos temas da mais alta relevância sobre o futuro do trabalho no mundo, especialmente a inserção desses jovens no mercado de trabalho, quais serão as oportunidades e ameaças que a tecnologia vai oferecer para esses jovens, temas como as competências, habilidades e atitudes que esses jovens terão que ter para manter a empregabilidade e principalmente a importância da formação profissional no intuito de mitigar os efeitos do desemprego a nível mundial.